Vocês vieram aqui pra consertar o chuveiro, aí na hora não falou quanto era. Aí vai embora, manda um orçamento cari... O que é isso? É um assalto! Meu Deus! Cadê o seu assalto? Cadê o seu assalto? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Cadê o seu assalto? Meu Deus! Palhaçada, esse assalto que eu tô falando no telefone, vocês confundem minha cabeça, hein? Não faz isso comigo, meu Deus! Eu estou falando do orçamento que veio caricílimo, esse orçamento. Ai, maninha, qual a surpresa? Tu já sabia que ia ser caro? Que ideia! Marraia está chegando, mas Joelso precisa de um banho decente. Ô, maninha, tu tá de quatro por esse Joelso, né? Queria, ainda não. Quem vai ficar de quatro vai ser Marraia quando chegar aqui e descobrir que tem homem dentro do quarto dela. Compras! Olha aqui, ó! Ai, que legal! Fiz compras pro Joelso e ele mandou também pra vocês. Muito bonzinho esse menino, né? Tem muita coisa, mãe, tá caindo tudo. Gente, ele é muito bonzinho mesmo. Muito bonzinho. Ele trouxe filé mignon. Quanto tempo eu não vejo o filé mignon! Só vai ver mesmo, porque o filé mignon é dele, tá bom? Aqui, ó, a sem e o chão de dentro é de vocês. Tá aqui, ó. Ai, gente! Ai, frutinha bonitinha, pequenininha vermelhinha! Então, essas frutinhas aqui é da dieta do Joelso e é importada, cheira. Olha aqui, além da fruta, a fruta dos importada, além do pai e a sem que ele mandou pra nós, tem mais o quê? Macarrão e salsicha. O quê que é? Não entendi a tua descrição. Macarrão e salsicha. Eu sou mulher de salsicha? Nossa, reclamando de salsicha, mas nem você não tinha nem macarrão e salsicha. Estou reclamando sim, porque eu acho uma putaria. Esse homem vem pra cá e vai... Pessoal! Algum problema com as compras aí? Não sei. Por mim? Problema nenhum. Se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é salsicha. Adora! Olha, se for de frango, então, que a salsicha é branquinha. Viciada, né, mãe? Então, tanto que o quê que eu fiz? Separei um espaço aqui, ó. Essa prateleira aqui, ó, Jáss. Opa! Só pra você. Que maravilha! Como aí? Tu vai deixar isso? Até a prateleira especial ele vai ter na nossa geradeira? Pensa no dinheiro, tá? Dinheiro. Claro que ele vai ter a prateleira especial. Eu também faço um trabalho muito legal de nudez com chantilly. Maravilhosa. Ai, linda. É como a Grobeleza, só que não é tinta chantilly. Eu coloco no mamilo. Isso, inclusive, eu vou comprar. Da próxima compra, eu vou comprar o chantilly. Entendeu? Vai ficar maravilhoso. Agora vai se arrumar que a gente vai sair. Tá bom. Vou com Deus, filha. Vai com Deus. Sobe. Ai, eu tô amando meu cabelo. Ai, frutinhas vermelhas! Me dá frutinha aqui. Me dá frutinha, seu frutinha. Chega de piadinhas homofóbicas, tá, Sarah? Não há mais espaço. Tá vibrando aqui, ó. Cortei! Marraia! 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 Meu Deus! Marraia! Marraia! Olha eu! Oi! 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 Que cara é essa de vocês, mano? Que cara? Parece político quando diz que vai consertar hospital público. Marraia! Estão mentindo! É essa cara que vocês estão fazendo. Tua pressão baixou? Não, ela subiu. Ué, então vai num posto de saúde, brother. Vai lá! Vai o quê? Vou morrer na filha esperando? Bom, vou descansar. Tô cansadona. Geral dormindo na minha cama lá, bro. É chato. Tu sabe que eu não gosto. Fiquei como? Que a filha... Ah, dá um abraço, vai agora não. Dá um abraço. Mamãe tá com saudade de você. Para, mãe. Vai que abraça sua mamãe? Para, tá bom. Vai tomar banho que tá com vencida já. Tô sentindo... Não, vou descansar primeiro. Não, vai tomar banho primeiro que tá sentindo já um... Tu acha? Acho. Beleza, vou botar um limão. Bota limão. Bota limão com o Sarah. Valeu. Banho! Ai, gente. Ai, que crema. Meu Deus. Meu Deus, eu venho Sarah com homem. Se você andar aqui na rua... Vamos pensar que eu sou daqui. Vai parecer que alguém daqui. Não vai, mãe. Maravilha. Olha esse, tá ótimo. O que que tá rolando aí, hein? É não, a sua irmã trouxe um amiguinho. É porque assim, a gente vai dar um rolezinho aí pelos becos, vou levar. Só que ele tem muito medo de bala perdida. Aí eu botei esse traje aqui. Não, se preocupa não. Porque quem vem na comunidade, bala perdida é igual atração turística, tá bom? E se tu quiser, eu posso curtir. O cara de que todo mundo me chama de bala perdida. Eu chego, todo mundo sai.